Música Não há justiça para os negros, ele diz. O ódio contra a polícia está em todo lugar. No muro, a polícia está acima. O ódio contra a polícia está acima. O ódio contra a polícia está acima. O caso de um jovem operário negro, morto pela polícia ao ser tomado como suspeito de um assalto, marcou Porto Alegre e ficou conhecido no mundo inteiro como o caso do homem errado. Recentemente, tivemos o caso do pedreiro Amarildo, preso, torturado e morto pela polícia no Rio de Janeiro. Essas mortes, infelizmente, não estão isoladas. Acontecem todos os dias no país. Na semana passada, o Nação mostrou que um número de assassinatos de jovens negros vem crescendo de maneira assustadora. Hoje, o Nação faz uma homenagem a algumas das vítimas do extermínio da juventude negra no Brasil. Júlio César foi confundido em 87 pelos policiais num assalto ao supermercado de Porto Alegre. O fato foi registrado por esse repórter fotográfico de 27 anos. Ronaldo Bernardi recebeu o prêmio ESSO de jornalismo por esclarecer o caso. As fotos foram provas concretas na morte do operário de 30 anos, que por ser negro, teve infelicidade de não ser tratado como ser humano. O que me chamou muita atenção em fazer essas fotos era o que era um marginal imobilizado, estava algemado. E por que caí um monte de brigadianos a pausa do marginal imobilizado? Fazendo um trajeto também até que indevido. Sim, sim. E seguiram a Bento Gonçalves, pegaram a Salvador, França. E, no entanto, eu peguei a minha equipe e fomos para a Bento Gonçalves. E da Bento Gonçalves ao HPS eu levei oito minutos. Eles? Eles levaram 37 minutos. Eu aguardei eles por 37 minutos no HPS. Foi o que eu fiz a foto final aqui com o Júlio César sendo morto da sala de cirurgia. Como disse o promotor que cuidou do caso, essas fotos valem mais do que mil palavras. Pela versão do ex-soldado Volmir Gambarra, Júlio César foi encontrado caído perto do supermercado do Sul, na Avenida Bento Gonçalves. Foi quando o soldado recebeu determinação para que levasse Júlio César até o hospital de pronto-socorro, porque ele estava sangrando pela boca. Mas, a caminho do hospital, o soldado recebeu outra determinação pelo rádio da viatura, para que Júlio César fosse trazido para cá, para os fundos da revendedora Fiat San Marino. Aqui, o tenente João Luiz Clavijo determinou que se matasse Júlio César, que estava algemado. Foi quando o ex-soldado Jorge Jesus Gomes desferiu três tiros, atingindo o ombro e o tórax de Júlio César. Só depois, a vítima foi levada para o hospital de pronto-socorro. Por que o homem errado? Haveria um homem certo? Não. Ninguém está autorizado a tirar a vida de ninguém. Então, veja, a manchete é... E o caso ficou conhecido e consagrou-se como o caso do homem errado. Júlio César, um belo menino, um belo menino, que trabalhava todos os dias. E, nesse dia fatídico, ele saiu do emprego, foi para casa, tomou um banho, quase ao fim da tarde, e saiu para comprar pão. Quando viu lá no supermercado uma grande movimentação, polícia, carros policiais, e ele foi ver o que estava acontecendo. E o mais difícil para nós foi que, depois que aconteceu todo o caso, foi eles... Do crime, no caso, né? Foi eles tentarem ocultar da família o que tinha acontecido, depois que eles viram o erro que fizeram. Isso aí continua. Hoje em dia, tem quantos aí que morrem que, às vezes, as famílias nem sabem. Foi designado para presidir o inquérito policial militar um capitão, um então capitão negro. Então, tomaram este negro para servir. A demonstrar que haveria isenção. Não. Júlio César morreu porque era negro. E esse racismo que existe no Brasil, que é dos piores, porque ninguém se assume como racista, aqui ninguém é racista, mas se produz diariamente, constantemente, um racismo com maior ou menor repercussão social. E este é um caso clássico. Mas o que fez o Júlio César? Ele foi ver o que estava acontecendo. Mas ele era suspeito. Ele era suspeito porque era negro. Eu tenho uma série de relatos de abordagens nas periferias, principalmente de Porto Alegre, região metropolitana, em que o tratamento dado aos jovens negros é sempre o tratamento mais violento. E, via de regra, esses jovens negros estão mais sujeitos, por exemplo, ao limite que é o crime de homicídio praticado pelo Estado. Nós temos um Estado que, infelizmente, é policialesco, por excelência. Nós estamos vendo agora toda a movimentação nacional. As práticas das polícias são sempre práticas questionáveis, do ponto de vista da organização institucional. E isso é preocupante quando nós temos aí uma percepção de que a juventude negra vai, em forma processual, passando por essa condição de vítima de genocídio. Já dizia o Abdias do Nascimento, nos anos 70, o Abdias do Nascimento escreve um livro chamado Genocídio do Negro Brasileiro, onde ele demonstra que a população negra vem, paulatinamente, passando por um processo de genocídio. Enquanto que nós não admitirmos que isso é um problema estrutural do racismo brasileiro, e não apontarmos medidas eficazes para acabar com o racismo institucional, nós vamos ver todo dia casos como aconteceu agora em Nova Petrópolis, com Samuel Oliveira. Casos como aconteceu aqui em 2005, onde dois estudantes negros desceram do lotação e a polícia saiu correndo atrás deles pensando que eles tinham assaltado a lotação, eles estavam correndo para o vestibular e foram impedidos de fazer o vestibular, foram presos. Casos como aconteceu também aqui de um jovem negro estar no ônibus e uma policial está com tênis de marca e a policial não acreditar que negro podia ter um tênis de marca, desceu e prendeu ele por estar com tênis de marca. Isso aconteceu há dois anos. Um gari negro, aqui em Porto Alegre, chamado Dojo, foi preso contra as pessoas, levado para a polícia civil e barbaramente torturado, se conseguiu fotos deste negrinho do hoje no pau de arara. E nós não encontrávamos esse menino, nós não o encontrávamos. E um fotógrafo, o então Jornal do Brasil, foi aí nos morros e encontrou o menino, e nos trouxe o menino. E nós o apresentamos na chefia de polícia, do glorioso estado do Rio Grande do Sul. E a imprensa, chamamos a imprensa para constatar, olha, aqui está ele. Não pode acontecer nada com ele. E esse menino, Dojo, me chamou assim, de lado, me disse assim, mas a polícia não podia bater em mim? Surpreendido? Mas claro que não, rapaz. Ninguém pode bater em ti. Tu vê assim, o que ele tinha introjetado na cabeça, de que a polícia podia bater. Tu vê que coisa incrível. Bom, denunciamos este caso. Houve um processo e, às vésperas desse menino prestar depoimento, foi assassinado por um dependente da polícia, por um drogadito dependente da polícia, que o assassinou para que não fosse depoimento. Os policiais envolvidos na tortura foram absolvidos. Sabe quem foi que resultou condenado por isso? Esse que vos falo. Porque denunciamos, mandamos fazer um enorme de um outdoor, uma foto do Dojo no pau de arara, assim, e o rosto dos policiais escrito assim, até quando impunes? Ano passado, em janeiro, nós tivemos um caso aqui, não sei se tu lembra disso, de dois negros africanos, que num ônibus, uma PM, uma mulher PM, e eles estavam, os dois, falando em francês. E um com um tênis muito bonito, você se lembra disso? Muito bonito o tênis. Chamou um abrigado, pararam o ônibus, várias viaturas, já tiraram os dois embaixo do mau tempo, levaram para aquele postinho da redenção, eles se identificaram, alunos bolsistas estavam na URIX. Então, o que aconteceu? Aí o sargento lá diz assim, então tá, pode ir embora, não tem nada. E eles disseram assim, como? Mas quem é que vai pedir desculpa? Pô, mas caiu o mundo, né? Quem é que vai pedir desculpa? Lá na cabeça deles. Eu consegui, eu consegui, que o então comandante da brigada, os recebesse e pedisse desculpa. É a primeira vez que, uma policial aponta a arma em frente de mim, vai ser difícil para esquecer isso, mas vai ser agravado na memória, mas, desculpa, eu aceito. Não por acaso, a Secretaria Nacional da Juventude hoje tem um programa chamado Juventude Viva que prevê o controle da violência contra a juventude negra, a redução e a erradicação do genocídio, porque talvez aqui no Estado não seja muito evidente isso, mas tem Estados em que 100% da juventude negra está morrendo vítima principalmente da ação institucional. Não basta chegar e punir o soldado, a PM, seja quem for, nós temos que entender e identificar qual é o problema estrutural dessa instituição, que ainda faz com que essas coisas aconteçam em 2013. Legenda Adriana Zanotto